Vamos lá, esse é rapidinho também? Normalmente só um, por causa do meio, só rapidinho. Eu não consigo pegar não, pega alguém aí Esmeralda. Tô com muita porcaria aqui, muita tranqueira. Pronto, peguei. Vamos embora. É prova aí, lá embaixo. Pronto, peguei. Pronto, peguei. E aí O que é que tem um baú aqui? Era só isso? O que é que tem? Tchau, tchau. Agora sim, caminho dos ancestrais. E aí, aqui era a pegadinha. Estou sobrecarregado. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Quando o John chegar eu aperto aqui. Só fui vender umas paradas. Só arrumar uns negócios aqui. Vou ficar de buenas. Cheguei. Acionei. É só matar? Só matar. Coisa frio. Mada Vic. E agora? Calma aí, deixa eu ver aqui. Calma aí que eu vou dar uma olhada aqui na missão. Deixa eu só subir meus pontos. Agora eu estou com 95. Encontre a sala do trono de Baal. É pra onde? Pra cá? Para o forte. Nível 1. Eita menino. Tá perto. Tá acabando. A viagem aqui sozinha. Só andando aqui eu já morri. Já achou. Caraca. O que? Ah, aqui. É nível 2. Eu sou brabo, rapaz. Tá pensando o que? Ah, tu já foi. Já. Não era pra ir não? Não sei se você quer completar o mapa. O cara vai zerar logo isso. Aqui eu sei que não. Vamos que ganha. Se eles estão fortes pra caramba eu não preciso me preocupar em não morrer não. Aqui tem um marco de senda. Cadê? Achou já? Não, mas aqui no nível 2 tem. Não tem um marco de senda. Caraca. 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 A galera tá braba. É verdade, o marco de senda. O marco de senda, né. É. É verdade. É. 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 Aqui é o marco de cena. A gente não achou do caminho dos ancestrais. Vamos pegar os vagabundos. A musiquinha do menu. Tomei um dano do nada que tirou quase 100% do meu life. Mas ninguém constou em mim. Tomei um dano do nada. Tomei um dano.